Música Cuidado com o destimulador Tinha essa escada daí Essa escada até ficar aqui Qual eu vou chamar o seguinte Vimaiar, meu amigo Vimaiar, meu amigo Vimaiar, meu amigo Vimaiar, meu amigo O trem corre no trilho da Central do Brasil O trem corre no trilho da Central do Brasil E o trem corre no paixão antiga E aquele beijo quente que eu ganhei da sua amiga O trem que deu Ponte na cabeça E o trem que deu Ponte na cabeça Alô, alô, tá vindo do Brasil Alô, alô, tá vindo do Brasil Te agradeço Afinam Afinam Já a escada é si Afinam Cuidado com o destimulador Tinha essa escada daí Essa escada até ficar aqui Qual eu vou chamar o si Vimaiar, meu amigo De Maia, meu amigo De Maia, meu amigo De Maia, meu amigo Eu no Ninho e o Agitale Fernando Pelo não sabe se vai participar Do próximo campeonato de surf ferroviário Surfista de trem Surfista de trem Eu no Ninho e o Agitale A feira de Acari é um sucesso Tem de tudo É um mistério Eu no Ninho e o Agitale Dizem que Cabral I Descobriu a filial Dizem que Cabral II Tentou e se deu mal Amor Todo Lá da rampa Mandaram avisar Que todo o dinheiro será devolvido Quando o setembro chegar No envelope Azul mendigo No envelope Azul indigo Chama-se De Maia, meu amigo De Maia, meu amigo De Maia, meu amigo De Maia, meu amigo Alô, alô Cabinho, Caxi Alô, alô Cabinho, Caxi Da Central Passando pela Mangueira Dando uma volta na pavuna E chegando em Madureira Ela Que chama a bola de primeira Ela Que chama a bola de primeira Alô, alô Tia Leia Se tiver vencendo muito Não venha de ele Postero Alô, alô Tia Leia Se tiver vencendo muito Não venha de ele Postero Alô, alô Telefonista Me desperte Às 7h15 Por favor Alô, alô Rádio Taxi Nove e meia Senão o bicho pega Eu também quero Graves, médios e agudos Não vou chamar Jacarete Rabião Jacarete Rabião Cuidado com o estimulador Tire essa escada daí Essa escada pra ficar aqui Para a nossa voz De Maia Meu amigo De Maia Meu amigo De Maia De Maia Assista agora A nossa